Música Feira do Peixe e Agricultura Familiar, de 16 a 19 de abril, das 8 às 18 horas e dia 20, das 8 ao meio-dia, em Charqueadas. Feira do Peixe-Vivo, 18 e 19 de abril, em Novo Hamburgo. 5º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 6º Fórum Norte Gaúcho do Milho, 26 de abril, em Getúlio Vargas. A EMATER inaugurou oficialmente o Escritório Municipal de Esteio. O novo escritório está funcionando junto à Casa Institucional no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar. Durante a abertura, foi realizada a assinatura de convênio entre a instituição e a prefeitura. A gente acredita que com essa parceria entre EMATER e município, a gente vai conseguir constituir, mais do que um espaço, constituir projetos que sejam referência na área de agricultura urbana, de educação ambiental, que vão ser úteis não apenas aqui para a cidade, mas para a região, para o estado todo, numa nova perspectiva de uma agricultura moderna, uma agricultura sustentável e que tenha espaço também no ambiente urbano. O foco de atuação da unidade é a agricultura urbana, a educação ambiental e o trabalho com mulheres, estudantes e idosos. Nós temos obrigação de trabalhar com o nosso consumidor. E aqui está o exemplo. Nós vamos trabalhar com o consumidor, não só com o consumidor daquilo que nós produzimos, mas com o consumidor ambiental, com o consumidor de educação, com o consumidor social. Então, a EMATER tem que estar nestas questões envolvidas. E eu tenho absoluta certeza que o escritório de esteio, onde está localizado aqui no Parque Assis Brasil, vai fazer um trabalho, além de pedagógico, social e técnico. E isto vai nos permitir fazer daqui, deste escritório, um laboratório para o serviço de extensão do Rio Grande do Sul. De 24 a 26 de maio, ocorre a oitava conferência estadual de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Estamos com a secretária de saúde, Arita Bergman, que vai nos falar da importância deste evento e da mobilização dos municípios em conferências municipais. Nós não temos dúvida de que as conferências municipais e a conferência estadual é um momento de suma relevância pública, porque é a grande oportunidade que os vários segmentos de representação da sociedade têm para avaliar o sistema de saúde no nível municipal, propor diretrizes que serão a base para o plano municipal de saúde. Então, nós consideramos que a etapa municipal, que muitas vezes é sucedida, inclusive por conferências distritais, conferências em bairros, conferências na área rural, que também tem a sua importância, uma vez que a população que vive nessas regiões também tem demandas importantes, não só para fazer o seu retrato de como está o sistema local de saúde, mas de propor aquilo que é importante para que a saúde esteja próxima, o mais próximo possível do seu domicílio. Então, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para dizer, participe das etapas municipais, esteja junto com os gestores, com os prestadores, com os profissionais, porque o controle social se dá através da participação desses momentos que são as conferências de saúde. E venham para a conferência estadual propor aquilo que nós consideramos importante para a nossa comunidade, que é ter entrega de serviços de saúde, de qualidade e sempre o mais próximo possível do cidadão. Como é que é essa questão de levar a saúde para o meio rural, assim, na prática? Como é que vocês veem essas demandas? Em primeiro lugar, na organização da atenção básica na área da saúde. Junto com isso, na criação de unidades básicas nos vários distritos da área rural, com equipes de estratégia da saúde da família, complementado por agentes comunitários de saúde, e também com a implementação de programas em várias áreas, saúde da mulher, a questão de álcool e drogas, a questão da saúde da criança, a importância das imunizações das vacinas. Inclusive, queríamos aproveitar esse espaço para dizer que no próximo dia 10, vai começar com gestantes e crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, mas na área rural, no município de São Lourenço do Sul, tem também a criação e o funcionamento dos conselhos locais de saúde, que se reúne uma vez por mês, junto com a equipe da unidade básica de saúde, para trazer as suas demandas, não só do ponto de vista individual da família, mas principalmente trazendo a sua avaliação em relação ao funcionamento daquela unidade do seu território. e nós temos a convicção de que a participação da comunidade, a participação da comunidade da área rural, faz a diferença na prestação de serviços que o município organiza para o seu território. Uma receita prática, rápida e saborosa é o bolo brasileirinho, feito com uma planta alimentícia não convencional, durante a oficina de canapés com flores, na Virada Sustentável de Porto Alegre. Porto Alegre ficou agitada no primeiro final de semana de abril, com dezenas de ações e atividades da Virada Sustentável. E a EMATER não poderia ficar de fora. Em parceria com o IPA e a Câmara Temática do Turismo Rural, foi realizada uma oficina de canapés com flores, no Laboratório de Nutrição do Colégio Americano, no bairro Rio Branco. A iniciativa buscou aproximar o urbano do rural. Nós estamos aqui hoje porque integramos um grupo maior, que é uma Câmara Estadual de Turismo Rural, dentro do Conselho Estadual de Turismo. Porque a EMATER faz parte, a gente trabalha com turismo rural, é o nosso foco, e basicamente aqui nesse evento, qual que é o nosso intuito? Levar ao público urbano algumas informações, fazer essa aproximação entre campo e cidade, através de uma prática na cidade. Então muita gente não sabe que é 40 minutos do centro, tem caminhos rurais de Porto Alegre, não sabe o que são as panques, não tem o hábito de consumir orgânicos, ou já tem e quer mais informações. Essa ação então da Câmara de Turismo Rural aqui, com os caminhos rurais e participação da EMATER, do IPA, com seus alunos, tem essa intenção de fazer essa aproximação dos caminhos rurais, justamente aqui com o pessoal da cidade, e trazendo justamente essa questão de uma alimentação mais saudável, com as plantas comestíveis, sem agrotóxicos. Então, generosamente, o pessoal da Associação dos Caminhos Rurais se prontificou a prestar essa oficina com a gente, e o público aceitou, teve uma grande participação do público. Além de ser uma matéria que a gente aprende na faculdade, a gente tem esse compromisso de responsabilidade social com a comunidade que a gente vive, que a gente preza pela aproximação urbana e a rural. A gente, às vezes, acha que é muito distante e são duas realidades que são próximas e que são realidades que elas podem viver em comunhão. A gente necessita de vários produtos que são produzidos e o turismo engloba tudo isso. A gente trabalha para que tudo isso seja da realidade de todos. Os inscritos puderam participar da montagem dos canapés com flores, obtendo informações e tirando dúvidas sobre as plantas alimentícias não convencionais, as panques, que devem ser cultivadas e consumidas com alguns cuidados. A flor, várias são comestíveis, só que ela tem que ser plantada sem agrotóxicos, sem veneno algum. E das floriculturas, eles usam no composto para plantar e para ela ficar bonitinha e tal, pulverizam. Então, não pode. Tem que consumir orgânicos, lojas especializadas, enfim. Não é essa e por aí comendo qualquer uma. Tem que ser plantada especialmente para usar na gastronomia. Na ocasião, também foi preparada a receita do bolo brasileirinho, com a panque bertalha. A bertalha é uma panque, uma planta alimentícia não convencional, que a maioria delas nas espontâneas. A maior parte delas tem no próprio jardim das pessoas. Ela é uma planta com muscilagem, essa muscilagem faz muito bem para o organismo, ele regula o organismo e ela também é cicatrizante. As pessoas maceram a planta e põem machucados, que ela cicatriza. Confira o preparo de um bolo fácil, rápido, saboroso e nutritivo. Anote os ingredientes. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de farinha. Dois ovos. Um quarto de xícara de óleo. 200 ml de água. Uma colher de sopa de fermento. 20 gramas de bertalha. Coloque no liquidificador a água, o óleo e os ovos. Bata por um minuto e reserve. Em uma vasilha, misture a farinha e o açúcar. Sobre, despeje o conteúdo do liquidificador, deixando o restinho para misturar e bater com as folhas de bertalha. Se vocês conseguirem comprar ovos orgânicos, a massa vai ficar bem amarelinha assim, tá? Se vocês comprarem um convencional, não vai ficar tão amarelinha. Acrescente o fermento e mexa bem. Despeje sobre uma forma untada 3 quartos da massa do bolo. Em seguida, acrescente a mistura verde e sobre, o restante da massa do bolo. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Enquanto o bolo assava, os canapés com flores foram montados. Ao final, canapés e bolo foram degustados pelos inscritos, que também participaram do sorteio de passeios em roteiros de turismo rural no estado. Eu mesma fui uma que aprendi muito, né? Sobre as plantas, o que é possível fazer com elas, né? Canapés deliciosos e também bolos, também foram feitos aqui maravilhosos. E eu acho que o público ficou super satisfeito, né? Com essa aproximação, com os caminhos rurais. E também ficaram conhecendo as propriedades, né? Que nem conheciam, que fica aqui pertinho de Porto Alegre, né? Então, uma oportunidade também do pessoal divulgar, né? Os empreendimentos deles, de turismo rural. Alunos e professores participantes avaliaram como positiva toda a atividade. O meu interesse maior em estar aqui nesse evento é pra gente ver, de fato, acontecendo. Essa oficina, ela preza, ela gera um contato das pessoas em práticas. Então, a gente acaba conseguindo fazer essa aproximação do turismo, do urbano e do rural. É uma realização, né? Profissional. A gente tá em sala de aula, a gente tem esses ensinamentos teóricos e a gente acaba vendo, na prática, como ele ocorre, né? Da forma que ocorre. E a gente vê que isso gera resultados ótimos pro turismo e pro bem-estar de todas essas comunidades que estão inclusas nesse tipo de evento, né? A utilização desses produtos orgânicos, né? Ele acaba gerando novos produtos que a gente, às vezes, não conhece, não tem acesso. Então, usando a criatividade, a gente consegue gerar muitas coisas diversas, né? Com esses produtos. É, pra nós, foi muito importante a participação deles, né? Participaram aqui hoje os alunos da disciplina de higiene e segurança alimentar. É importante pra eles poderem conhecer esse novo tipo de alimentação e também os cuidados básicos necessários, né? Pra trabalhar com isso dentro do turismo e nos empreendimentos que eles vão trabalhar amanhã ou depois, né? Acredito que foi super positivo, né? Porque apesar da chuva de hoje, né? Que a gente ficou preocupado um pouco de manhã, né? Compareceram todos os inscritos, né? E teve a participação efetiva dos alunos e até dos outros convidados, né? Então, foi muito positivo. Todo mundo foi bastante participativo. Com muitas perguntas, tirando todas as dúvidas em relação às punks, né? Também as meninas que ministraram as oficinas ali dos caminhos rurais entendem muito do assunto. Então, isso facilitou bastante a aprendizagem de todo mundo. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Música